Hoje nós temos a honra de receber o professor Ramon para nos conceder uma entrevista para conferência. Então, inicialmente eu gostaria de fazer o nosso statement avisando que a nossa entrevista será disponibilizada através de uma licença Creative Commons. A transcrição da nossa entrevista em português vai ser disponibilizada no periódico Chequímica, a versão em inglês no Southern Journal of Sciences e ela posteriormente será transmitida pela Conecta Mais TV. Professor professor, se o senhor puder se apresentar e falar um pouquinho da sua carreira. Muito agradecido pelo convite, né? Essa é um ponto fundamental, agradecer pelo reconhecimento, né? Pelo convite de vocês e espero que a nossa conversa esclareça muita coisa, gere também mais dúvidas, né? Que é o que a gente espera. Então, eu me chamo Ramon Loureiro Pimenta, sou médico veterinário, né? Baixarrel, medicina veterinária, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Assim que eu me formei lá, eu trabalhei em Santa Catarina, com melhoramento genético de árvores e também sanidade, né? Da espécie Galos Galos, para duas multinacionais, uma empresa francesa e uma empresa americana. E, em seguida, retornei ao Rio, ingressei no programa de pós-graduação em Ciências, Tecnologia e Inovação Agropecuária, que é um programa binacional com a Argentina, aonde eu fiz meu doutoramento, né? Terminando meu doutorado em 2018. A partir de em 2018, eu iniciei na docência, onde permaneci, né? Permaneço até agora. Foram seis anos na Universidade de Vassouras e foram mais um ano e meio na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, dentro da disciplina de Sanidade e Vícola, né? E na Universidade de Vassouras, eu mencionei diversas disciplina, tanto a parte de tecnologia e inspeção de produtos de origem animal, relacionados à produção de carne, quanto também toda a parte de avicultura, sanidade avícola, né? Que já é a área que eu já atuo nesses 15 anos. E, além dessa parte docente, desde que eu me formei, eu me dedico também à área de campo, tanto granjas, comerciais, reprodutores, quanto também toda a parte de abate e processamento, de árvores, principalmente. Perfeito. Professor, inicialmente vou fazer a nossa primeira pergunta oficial da entrevista. No seu doutorado, o senhor focou no monitoramento da resistência antimicrobiana e virulência em bactérias de granjas avícolas. Quais foram os principais achados e como eles podem contribuir para melhorar as práticas na avicultura? Em avicultura e também na suinocultura, é muito comum se utilizar antibióticos na ração, em pequenas concentrações, né? Abaixo do que a gente chama de concentração inibitória mínima. E a gente sabe também que utilizar antibióticos abaixo da concentração inibitória mínima, ou seja, subdoses no antibiótico. Nós sabemos que essa quantidade pequena, ela, digamos que consegue influenciar o desenvolvimento dos micro-organismos, das bactérias, no intestino das aves e dos suínos. Esse objetivo é controlar a microbiota, fazendo com que a mucosa do intestino fique mais delgada e ela mais delgada, ela consegue absorver de uma forma mais fácil, mais simples e mais rápida os nutrientes da ração. Isso por si só ajuda o frango e também o suíno a crescer mais rápido, ou seja, eles aproveitam melhor a ração, né? Porque eles conseguem absorver mais facilmente os nutrientes, porque essa camada é mais fina. Só que também a literatura, ela fala que trabalhar abaixo da concentração inibitória mínima, acaba selecionando micro-organismos no intestino das aves e dos suínos, selecionando micro-organismos que são resistentes a esses antibióticos. Então, acaba que se você elimina os susceptíveis, você diminui a competição entre as bactérias no intestino, fazendo com que sobre mais nutrientes para as bactérias que são resistentes. Então, essas bactérias, elas conseguem encontrar um ambiente ideal para elas se multiplicarem mais e passarem essas informações de resistências para essas novas bactérias geradas, fazendo com que uma população que antes era heterogênea de bactérias, né? Que ela fique homogênea, totalmente resistente aos antibióticos. Então, eu trabalhei dentro dessa vertente, tá? Com diversos micro-organismos, tanto de traqueia quanto de cloaca das aves. Então, o microbiota intestinal mesmo, microbioma também, que é toda a parte dos genes envolvidos. E, a partir dali, eu verifiquei qual era o impacto do uso dos antibióticos e como que estava, como que se encontrava naquele momento a resistência a várias classes de antibióticos que são usadas por nós na medicina humana, né? E como que estava essa resistência dentro da avicultura aqui na região serrana do Rio de Janeiro? E trabalhei também classificando essas cepas de Escherichia coli como patogênicas ou não para ave. Por quê? Essas cepas, elas podem causar uma doença septicênica em aves de alta prevalência e com uma alta taxa de mortalidade. Só que, para elas causarem essa doença chamada colibacilose nas aves, elas precisam ter determinados genes nelas. Então, eu peguei cepas que são de intestino e classifiquei elas para ver se elas teriam essa capacidade de causar essa doença na ave. E o que eu encontrei? Eu encontrei uma prevalência muito maior do que a literatura falava sobre a prevalência dessas cepas, mesmo dentro do intestino da ave. A prevalência falada na literatura era em torno de 15% a 20%, eu encontrei 40% a 50% das cepas de intestino foram, tem a capacidade de causar essa doença septicênica em aves. Esse foi um achado. Mas o principal achado, ele está relacionado à questão da resistência antimicrobianos. Eu cheguei a ter uma mesma bactéria e ela ser resistente a 16 antibióticos diferentes, uma única bactéria. Então, encontrei, inclusive, na época, teve uma descoberta de um gene na China. O meu trabalho já estava em andamento. Eu testei para esse gene. Testei. Tive uma prevalência altíssima desse gene na minha tese. Inclusive, esse gene é o maior alvo que a gente vai conversar na conferência. Eu vou falar como que estava e como que está hoje. E no meio dessa discussão tem um marco legal do Ministério da Agricultura. Então, eu vou fazer esse panorama de antes e depois. Mas esse foi o grande, na época, foi o grande, a grande descoberta. A gente foi uma das primeiras inscrições do Brasil. Se eu não me engano, a gente foi a segunda inscrição do Brasil. Isso faz quantos anos? Isso foi em 2018. É recente? É recente. Estudar essas cepas de escherichia colha, a virulência delas, né? Classificar elas como virulentas para a ave, patogênicas para a ave ou não, é importante e ajuda também a medicina humana. Porque geneticamente, essa bactéria que é virulenta para a ave causa esse quadro septicêmico, ela geneticamente é muito semelhante à escherichia colha que causa infecções urinárias no humano. Então, existe ali uma... Existe ainda uma discussão dentro da academia, dentro dos autores e dentro dos grupos de pesquisa no mundo inteiro, né? Em relação a essas similaridades genéticas e ancestrabilidade dela, né? Então, nessa... Inclusive, esse estudo a gente fez junto com a Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, e também junto com a Universidade da Georgia. Eles participaram do trabalho. Então, continuando a nossa pergunta número dois. Com sua ampla experiência em diferentes sistemas de produção avícola, industrial, orgânica, caipira, quais são as boas práticas que o senhor recomendaria para garantir a sanidade dos plantéis? Em todas elas, né? Isso é na avicultura. Isso independe do sistema. A gente trabalha com o conceito de biosseguridade. O que que é biosseguridade? São diversos fatores que compõem a biosseguridade. Fatores que são estruturais, da granja, fatores que estão relacionados à própria... Até a própria raça do animal, fatores relacionados à vacinação, a controle das pessoas que acessam a propriedade, de carros, caminhões que acessam a propriedade, cuidados que a gente tem, por exemplo, com as aves mortas, cuidados que a gente tem com o próprio cercamento da propriedade, com o treinamento das pessoas, com as vacinações feitas. Então, a biosseguridade, ela é multifatorial. Entra também a parte de ração. Então, ela é multifatorial. A biosseguridade, ela é fundamental, tanto na avicultura quanto na suinocultura. É a base delas. Mas, se eu falar assim, Ramon, dentro da biosseguridade, que é algo multifatorial, muito grande, o que que você considera primordial nas criações? Vacinação. 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 No Rio, aqui no Rio Grande do Sul, existe uma... um cronograma do estado de algumas vacinas. No Rio de Janeiro tem também? Não é um cronograma que é do estado. Ele, na verdade, ele é imposto pelo Ministério da Agricultura, é governo federal, através do plano nacional de sanidade avícola. Existem vacinações que são obrigatórias. E nós, veterinários de campo, e também as empresas que fornecem os pintinhos, têm as suas responsabilidades a campo. Mas, a responsabilidade do veterinário de campo, e essa é uma opinião que é minha, ela tem uma importância fundamental. Por quê? É ele que leva a informação até o produtor, é ele que treina o produtor em relação às vacinas, e muitas das vezes somos nós que temos o contato também para conseguir os medicamentos e as vacinas. Então, o veterinário no campo, ele é a pessoa que vai estar executando junto, vai estar treinando o pessoal, vai estar cobrando isso, e vai montar um cronograma dessas vacinas. Perfeito, perfeito. Professor, passando para a nossa próxima pergunta. Como professor universitário, de que forma o senhor busca preparar seus alunos para os desafios atuais e futuros da medicina veterinária e produção animal? Bom, eu tento fazer o que eu senti falta durante a minha graduação. É isso. E o que eu senti falta durante a minha graduação? Nas universidades públicas, o perfil de professor são pesquisadores. Eu também sou veterinário de campo, mas também acabo sendo pesquisador. Eu gosto de pesquisa. Mas como eu estou muito a campo, eu me esforço ao máximo para ir muito além dos livros. Então, muitas das vezes eu estou falando de uma doença e eu falo assim, bom, no livro fala isso, isso, isso. Mas no campo não é bem assim. No campo é assim, assim, é assim que vocês vão ver, é assim que vocês têm que testar, ah, é assim que vocês fazem o exame clínico. Então, eu tento passar a realidade para eles. E mais do que isso, eu tenho uma grande preocupação com a empregabilidade dos meus alunos. Isso é algo que eu me preocupo e todos que chegam a mim realmente querendo, e que eu vejo que tem perfil para a área, porque também essa área é perfil. Então, a gente já consegue olhar e saber realmente quem vai porque está pensando apenas no ganho financeiro, ou quem vai porque tem perfil. Então, são coisas diferentes. E eu tenho uma, isso é uma coisa que eu me orgulho de falar, né, eu tenho uma grande, um grande orgulho, porque todos os alunos que eu orientei, seja na Universidade de Vassouras ou na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, todos eles hoje trabalham em multinacionais. Todos. Eu tenho aluno, pode falar o nome de algumas empresas? Pode. Pode, sem problema? Claro, acho que ela tem uma forma positiva do pessoal conhecer as empresas também. É, eu tenho alunos na JBS, ex-alunos, né, que agora são colegas. Sim. Eu tenho ex-alunos na JBS, que é uma multinacional. Sim. Então, eu tenho alunos que trabalham tanto na parte de campo, com os frangos da JBS, a campo, quanto eu tenho alunos que trabalham dentro do frigorífico da JBS, ex-alunos. Eu tenho alunos que hoje trabalham na Seara, na Seara, na verdade, é da JBS, né, desculpa. Mas eu tenho alunos que trabalham, por exemplo, na Marfrig, que é uma concorrente da JBS, né, que também é uma empresa brasileira, mas que já é uma multinacional, assim como a JBS também é. Então, eu tenho nas duas multinacionais. Eu já tive alunos que... Eu tenho ex-alunos, ex-orientados meus, que estão atualmente na Vibra, que é uma empresa que quase ninguém conhece, que basicamente cria frango no Brasil e grande parte da sua produção é exportação. Eu tenho... Isso é algo também que eu fico muito feliz, né. Eu não conhecia a Vibra. A Vibra é daqui de Minas, né, perto de BH ali. E é uma empresa, assim, é lindo o trabalho que eles fazem. E eu tenho... Eu sou curioso, né, apesar de eu estar aqui no Rio de Janeiro, eu sempre fico em contato com esses meus ex-alunos. Até para eu ir lá visitar eles. Eu visito... Eu tenho um ex-aluno meu que eu rodei uma semana a granja com ele na empresa dele. E trabalhando com ele uma semana, vendo como é que estava o trabalho dele, vendo como ele estava se saindo. E eu fico feliz de falar uma coisa. Eu tenho hoje ex-alunos que são muito melhores do que eu, né. Então, eu fico muito feliz. Eu tenho essa oportunidade de ir com eles, troco figurinha, converso. Às vezes, falo, gente, estou precisando de fotos da Ligão XYZ para eu colocar em aula. Eles me mandam. Então, fui na feira agora em São Paulo, encontrei vários deles nessas empresas. Então, eu fico muito feliz de conseguir ter dado esse norte para ele. Um norte que, na época, eu não tive. Então, eu acho isso uma coisa que eu me orgulho de verdade. Parabéns, professor. Continuando, nossas perguntas. Seus projetos de pesquisa envolvem temas importantes como reaproveitamento de resíduos e monitoramento bacteriano. Que avanços o senhor espera alcançar nessas áreas nos próximos anos? Então, a ideia do reaproveitamento de resíduos já é algo que eu trabalho desde 2014 com a parte de reaproveitamento de resíduos de abate. E a gente pega esses resíduos, transforma isso em farinha para isso virar ingrediente de ração. de cachorro, gato e outras espécies animais. Então, já é algo que eu já tinha uma... Entrou predisposição. É, eu já tinha uma predisposição. E depois de tanto ficar nessa dinâmica da galinha caipira, do ovo caipira, que aqui no Rio é algo que tem muitos produtores que trabalham dentro dessa vertente, eu acabei olhando e enxergando da seguinte forma. Bom, o que vende no caipira é falar que ele é mais natural. Certo? Sim. A ave solta, solta pasto ali. Então, só que a embalagem do ovo é plástico. É um derivado de petróleo. Então, o que a gente pode fazer para ele ser mais natural? Botar numa bandeja reciclável? Sim. Sim. Só que aí agora eu te pergunto, como consumidor, quando você vai comprar o ovo, você prefere comprar o ovo na bandeja plástica ou na bandeja de papel reciclável? Pode ser isso. Se eu falar minhas preferências, ainda vou ser criticado. Mas, como consumidor, a embalagem vende muito. E aquela que está mais bonitinha acaba influenciando a compra, independente do produto que está dentro. Então, e o que acontece com a embalagem plástica? Sempre que você compra o ovo, você olha o que tem dentro, não é? Sim. Porque pode ser um ovo. Então, a embalagem de papelão, você não consegue fazer isso. Você tem que pegar a embalagem, abrir ela para olhar. E numa dessas, você pode quebrar uma caixa no mercado. Já a embalagem plástica, não. Você pega, olha de um lado, olha do outro, está ok. Então, hoje, a gente tem um projeto que é para fazer embalagens de ovo plástica, porém plástico biodegradável. Está bem avançado esse projeto. Está bem avançado. É feito com alguns componentes que eu não vou citar. Não, de maneira nenhuma. Mas é um plástico biodegradável. E o plano é a gente conseguir fazer isso em larga escala e colocar mais isso como mais um agregador de valor nesses ovos que já vêm de um sistema caipira, que seria menos agressivo, agroecológico ali. O que hoje eu trabalho? Eu continuo trabalhando com um grupo de pesquisa da Rural, onde eu fiz o meu doutorado. Continuo ajudando eles. Meu doutorado rendeu, teve uma defesa de uma dissertação de mestrado essa semana, que eu fui banca, que, na verdade, é a continuação do meu trabalho. Atualmente, eu também estou trabalhando bastante na área ambiental com o pessoal da Fiocruz, aqui do Rio de Janeiro. Até vou citar aqui eles, que são dois laboratórios. E eu estou junto com eles ali. Que é o Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental, onde tem um pesquisador, doutor, que é professor também no IFRJ, o doutor Henrico, Henrico Mendes Sagiouro. Esse nome é complicado, não é? Diferente. É, ele, inclusive, ele... A coisa de duas semanas atrás, ele ficou até famoso porque ele é o pesquisador que fez aquela detecção em cocaína em tubarões. Foi isso... Foi amplamente divulgado nas maiores redes, assim, no Globo.com, BBC. Isso apareceu muito no Instagram. Então, ele é a pessoa que fez esse artigo e é a pessoa que eu estou trabalhando junto, da Fiocruz, porque a gente tem um plano de... A gente agora está fazendo uma detecção de genes de resistência em efluentes de abate de frango. Então, se a granja tem problema, um abatedouro que é uma concentração de várias granjas, a gente encontra nos esgotos uma alta prevalência de genes de resistência. A gente está trabalhando nesse norte. E a gente também está trabalhando num seguinte norte, de montar um sistema de tratamento de efluentes para abatedouros diferenciado que ele consiga não só retirar a matéria orgânica, que é o que é feito hoje, mas também conseguir inativar esses genes de resistência. Porque esses genes de resistência, mesmo depois da bactéria morta, esses genes podem ficar no ambiente. E outras bactérias do ambiente podem usar esses genes e se transformarem em resistentes. Então, é interessante também inativar esses genes. Então, hoje eu ajudo ele também nessa linha de pesquisa dele, com efluentes de abate. E tem um outro grupo que começou semana passada para trabalhar junto, que é o pessoal do Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental, também da Fiocruz. Porque além da gente fazer toda a parte de genes de resistência desse efluente, a gente também tem interesse em fazer detecção de vírus, de aves, nesses efluentes. E a gente sabe que consegue tratar. Então, eliminar tudo. Então, o foco é muito retirar a matéria orgânica do efluente. Então, a gente quer ver como é que está a questão de vírus e também a questão dos genes de resistência aos antimicrobianos. Então, hoje esse é meu norte. Eu trabalho com a parte animal, com o pessoal do Labac Vet, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Continuo, como se fosse a minha pesquisa de doutorado, ali ajudando eles. e também agora com esses mais dois grupos aí da Fiocruz, fazendo algo diferenciado da área ambiental, que eu também gosto muito. Perfeito. Próxima pergunta. Qual o papel do médico veterinário responsável técnico para garantir a qualidade e segurança em empresas do setor avícola e de alimentos? Bom, o que é o RT? A gente chama de RT, o responsável técnico. Ele, basicamente, é ele que orienta tudo o que é relacionado à parte de produtos de origem animal dentro dos estabelecimentos. No meu caso, eu sou responsável técnico por abatedouros. Então, eu oriento como o abate deve ser, como que as questões de bem-estar animal devem funcionar, porque existem regras de bem-estar animal para se abater animais. Então, a gente implanta, a gente cria monitoramentos que a empresa tem que fazer e a gente treina e faz a verificação. E não só disso, também de todo o restante do processo. evitando contaminação cruzada entre as carcaças, ou seja, uma área mais contaminada com uma área menos contaminada, ou o produto que já passou por um tratamento térmico, o cozimento, ele não pode voltar a ser manipulado onde um frango, uma frango carcaça cru está passando. Então, seria toda a parte de boas práticas de fabricação, também preparando documentações que são importantes para o estabelecimento, fazendo toda a parte de rotulagem, a gente faz a parte de rotulagem, avalia rótulo, bota aquelas informações que são obrigatórias. Então, tem que estar sempre lendo os manuais das legislações publicadas pela Anvisa e também pelo Ministério da Agricultura. Sempre atualizando a documentação, planta do abatedouro, bolando novos fluxogramas de produção, fazendo registro de produtos. Então, o médico veterinário dentro desse ambiente, ele é um trabalho que ele é, digamos assim, o tempo inteiro você tem muitas coisas para resolver. Inclusive, quando a empresa ela é registrada, ela precisa ter um veterinário responsável técnico e esse veterinário, além de tudo isso que eu falei, ele ainda vai fazer, ele vai intermediar as conversas entre o estabelecimento e os órgãos oficiais, principalmente o Ministério da Agricultura. A única parte que a gente que é veterinário não, a gente entende, mas não entende com muita profundidade e a gente não toma conta nos abatedouros e não responde legalmente é a parte de efluentes industriais. Todo o restante a gente responde. Até a parte de limpeza de caminhões que vão para a rua entregar o produto somos nós que respondemos juntos da empresa. A forma de dirigir de quem traz os animais para o abate também somos nós que vamos responder junto com o estabelecimento. Então, é um trabalho que envolve muito a questão técnica e também legal de legislação, adequação, negociação. Trabalho nessa vertente. Sexta pergunta. Algumas doenças emergentes reforçam a importância da abordagem One Health que integra saúde humana, animal e ambiental. Como o médico veterinário pode contribuir nessa interface? A gente já contribui bastante. Assim, na verdade, hoje, isso é um conceito que está muito em alta. A gente começou mais isso a ser conversado a partir de 2018. Eu já estava bem terminando ali o doutorado. Mas a gente vê até nas dissertações, nas teses agora que One Health é realmente o grande norteador. É o veterinário que está relacionado à questão da saúde pública. Realmente, ele está envolvido na questão ambiental, animal, humano. se essa tríade, qualquer uma dessa tríade ruir, você vai ter problemas de saúde para o homem ou para o animal ou para o ambiente. Então, a abordagem One Health é importantíssima. A gente pode, claro que eu sou da área de aves, mas existem abordagens One Health espécies específicas. Como eu sou da área de aves, o que mais a gente tem medo na avicultura é a influência aviária e essa é uma abordagem completamente ambiente, ave e o homem. Existem outras doenças, como por exemplo a salmonelose, também importantíssimo controle em avicultura, que também é uma bactéria que pode sair da ave, dependendo do sorovar dela, e ser transmitida para o humano através até da alimentação. O processamento no abatedouro pode contaminar essa carne e também ir parar na mesa do consumidor, do humano. Então, na área de avicultura são essas duas principais, né? Influência aviária e salmonela. Mas se for para as outras espécies, tem outras doenças também. Essa parte da influência aviária recentemente estava tendo surtos, acho que nos Estados Unidos, que estavam tendo grandes abates. Vai ter controle? Vai ter alguma previsão de para onde vai se caminhar nessa área? O que acontece em relação à influência aviária? Existe a epidemiologia da influência aviária, você tem as aves migratórias marinhas como reservatórios desse vírus. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, e as aves marinhas migratórias, elas têm um ciclo anual de migração. Existem rotas de migração que a gente conhece bem. E existem sítios migratórios. Você tem ideia do que é um sítio migratório? Não. Então, vou te dar um exemplo. Sabe quando você vê Discovery Channel, que você vê aquele leão marinho junto com uma garça, junto com uma foca, junto com um pinguim? Então, isso são sítios migratórios. Que é aquela aglomeração de vários animais em determinadas áreas. E as aves marinhas migratórias, elas fazem, eu falo em aula que elas vivem na vida que todo mundo quer. É o que todo mundo, até a gente quer. Porque elas procuram o verão o ano inteiro. Uma vida boa. Quando é inverno no hemisfério sul, o que elas fazem? Elas voam para o norte. Quando é inverno no hemisfério norte, elas voam para o sul. Então, elas estão sempre procurando o verão na vida perfeita. E, durante essa viagem, elas vão parando nos sítios migratórios para se alimentar, reproduzir. Parte desses grupos ficam e outra parte continua a viagem. Depois, quando eles voltam, eles se reúnem novamente e voam em outra direção. então é muito dinâmico. Então, o que eu quero dizer com a influência viária? Que a influência viária vai sempre existir. Vai sempre existir. A gente não tinha, você falou dos Estados Unidos, a influência viária é endêmica nos Estados Unidos. A influência viária é de baixa patogenicidade. Ou seja, a gente espera casos durante o ano. Só que, esse vírus de baixa patogenicidade, ele pode, por uma mutação, se converter num vírus de alta patogenicidade. E é aí que está o problema. Agora, uma coisa que aconteceu de anormal em 2023 foi que aqui na América do Sul a gente não tinha descrição de influência viária de alta patogenicidade. E, por algum motivo, essas aves com influência viária conseguiram sair do hemisfério norte e chegar para a gente aqui no hemisfério sul, no caso, América do Sul. Porque existem outras áreas no planeta que no hemisfério sul tem influência viária. Mas isso conseguiu chegar na América do Sul. A gente não tinha nenhum diagnóstico, detecção desse vírus aqui. E a gente aqui no Brasil ficou assim, chegou no Panamá, chegou na Costa Rica, vai chegar. E esse vírus veio pela rota do Mississipi, que pega ali Chile, pega toda aquela área do Pacífico. Minto, rota do Mississipi, não, rota do Pacífico. Ela veio e existe a rota do Atlântico. E a rota do Pacífico se encontra com a rota do Atlântico. Aonde? No extremo sul da América do Sul, que é lá a Patagônia, o Chuaia, aquela região que tem grandes sítios migratórios. e é o que aconteceu em 2023. As aves, quando se encontraram nesse sítio migratório, as aves que estavam na rota do Pacífico, transmitiram o vírus para as aves da rota do Atlântico. E quando elas se separaram, esses grupos, para retornarem para o Hemisfério Norte, começou a aparecer casos na Argentina. Na Argentina, inclusive, chegaram a ter casos em criações de aves comerciais, em matrizeiro. Então, foi bem sério na Argentina. E aqui no Brasil, aconteceu muito no Rio Grande do Sul, no litoral, mas em aves migratórias. Muito aqui no Rio de Janeiro, muito, muito, muito. Também no Espírito Santo, alguma coisa em São Paulo, mas a grande maioria dos casos se concentraram no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Inclusive, nessa época, quem fazia as necrópsias das aves suspeitas para o Estado era o meu grupo lá da Rural. Então, algumas até, a gente participou com o leitor material, enviou para os laboratórios do Ministério para confirmar se era influenza ou não. Então, aqui no Brasil, a gente não chegou a ter a ocorrência em aves comerciais, em aves produtores de ovos ou de carne. Mas a gente teve em aves migratórias marinhas e aqui no Brasil, a gente também teve em leão marinho e também teve em leão marinho no Chile. Isso é muito problemático. Por quê? Quando o vírus da influenza consegue quebrar a barreira de uma ave para um mamífero, isso significa que geneticamente ele já está mais bem adaptado aos mamíferos e que poderia ser a espécie humana. E agora entra no maior problema. Você tem ideia qual é a taxa de letalidade desse vírus na espécie humana? Nem suspeita? Não, pela gripe é a gripe espanhola. A gripe é viária. É. Estou falando da gripe é viária. Pois é. Você tem ideia da taxa de letalidade quando esse vírus da ave consegue chegar no homem? Não. Porque ela é a letalidade? Não, não. 50%. É um senhor problema. Então, é por isso que a gente e hoje aqui está todo mundo meio que ainda que trabalha nessa área está muito preocupado e assustado e monitoramento. É a palavra. Então, a gente tem tido esse cuidado. A vacinação é proibida até para se por ser mais fácil o diagnóstico num animal sem vacinação. Então, é proibida a vacinação em todo o território nacional. E todas as populações de aves de produção são aves que são susceptíveis. Então, uma vez o vírus entrando, alta taxa de mortalidade, toda aquela dinâmica que a gente já conhece. Na América do Norte. Na América do Norte já sempre teve. Sempre, sempre teve. Inclusive, esse H5N1 que é o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade, ele cursa, aí você fala influenza, você lembra o quê? Gripe? Aí você fala gripe. Qual é o sintoma da gripe? Espirro. mas qual é o sintoma na ave? Ele é neurológico. O sintoma respiratório da influenza aviária de alta patogenicidade na ave, ele é neurológico. O respiratório ele é secundário, ele não é tão visível, não chama tanta atenção. Então, hoje, a nossa situação epidemiológica em relação à influenza, ela é bem... As coisas mudaram, o mundo mudou, o mundo vem passando por transformações ambientais e eu acredito que isso tenha grande influência nesse vírus ter conseguido chegar aqui na América do Sul. Eu acredito muito nisso. Só isso é uma palestra. Eu não. É um tópico que podemos abordar longamente e profundamente. Vamos passar à nossa próxima pergunta. A trajetória do senhor inclui a atuação na academia e na indústria como responsável técnico. Que conselhos o senhor daria para jovens médicos veterinários que desejam seguir na carreira da avicultura? Então, para seguir na carreira da avicultura, a primeira coisa e é o que muitos alunos entram na veterinária falando que não querem isso que é... Muita gente entra na veterinária porque fala que ama bicho e não gosta do humano. Mas a primeira coisa para você trabalhar com a avicultura é gostar de gente. Por quê? Porque você o tempo inteiro está lidando com o produtor. E quando você vai no produtor é claro que é diferente. O dono de um pet ele tem uma forma de pensamento de humanização do animal. O produtor não. O produtor é negócio. É um negócio. Ele encara as aves ali como um negócio. então você além de ter a visão técnica da parte de realmente saber o manejo saber a doença saber a parte nutricional da ave entender sobre as raças para que serve cada raça qual é o parâmetro produtivo de cada um mas além disso você tem que entender do negócio. Então você muitas das vezes você chega no produtor você chega a orientar ele até onde ele vende. Ah bom onde é que eu vou muitas vezes acontece isso os produtores começam o negócio sem saber onde vão vender o produto e aí você tem que falar você pode vender em tal lugar em tal lugar tal lugar o preço é mais ou menos esse mas você vai ter um volume no outro lugar você vai ter variações mas o preço é mais alto você tem que explicar para ele as dinâmicas de mercado então o que eu falo para os meus alunos primeiro tem que gostar de gente segundo gostar de animal sim gostar de animal entender da parte sanitária genética nutrição sim mas também entender de economia princípios básicos de economia lei da oferta e demanda porque muitas das vezes é a gente que orienta posso dar um exemplo por favor relacionado a covid bom quando quando teve começou toda a pandemia de covid que começou essa história de lockdown 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 na Europa eu cheguei para o abateduro que eu sou RT o nosso negócio aqui no abateduro é basicamente o frango de padaria que é muito característico no Rio de Janeiro na televisão então a gente abate frango leve para fazer esse franguinho de padaria então ele vende aonde na padaria na frangueira só que com lockdown esses estabelecimentos seriam fechados interditados eu 15 dias antes eu cheguei para os donos da abatedura eu falei ó a gente tem que mudar o nosso foco de cliente em uma semana ele já como assim a gente está tanto tempo assim a gente rentabiliza mais eu falei esquece agora a gente vai lutar para a empresa sobreviver pagar as contas e não ter dívida exatamente é isso que a gente tem que fazer isso sim eu RT eu conversando com os proprietários mas Ramon por que você está falando isso porque eu dou duas semanas para entrar o lockdown no Rio de Janeiro se a gente não entrar nos supermercados do estado a gente não vai ter para quem vender o nosso produto e aí se começou o movimento no abateduro realmente isso foi passado para a equipe de venda e eles começaram a ir atrás dos mercados mesmo que fosse para vender por um preço menor do que seria o frango na padaria e assim a gente se encontrou entregar os anéis para não perder os dedos é só foi muito além do que a gente pensou porque olha o que aconteceu olha que interessante aqui na região tem mais seis abatedores que trabalham exatamente no mesmo mercado na mesma dinâmica de mercado mesmo produto e eles não tiveram essa visão quando entrou o lockdown que acabou acabaram os clientes esses abatedores tiveram que paralisar e a gente continuou abatendo só que como esses abatedores pararam de abater começou a sobrar frango na granja engordando com custo alto para manter o que aconteceu com o preço do frango na cidade do frango pesado vivo despencou e aí a gente começou a comprar o frango muito mais barato do que a gente comprava e fornecer para o mercado praticamente sozinho aqui enquanto os outros abatedores parados a gente matando o máximo que dava na estrutura do ano 24 horas no final das contas a gente lucrou para caramba na pandemia a gente o plano que eu tinha feito era só para a gente não quebrar e no final a gente lucrou e a gente acabou entrando realmente nos mercados e hoje a gente atende muito mercado coisa que a gente não fazia a gente entendeu como é a dinâmica deles também então a pandemia fez com que a gente orientasse se tivesse tem que ter essa visão de mercado por isso que é importante entender onde a gente atua eu conheço o mercado do Rio de Janeiro eu sei que a região metropolitana do Rio gosta de um frango leve enquanto o norte do estado já é um frango de frangueira pesado então eu sou veterinário mas eu entendo a dinâmica e eu jogo junto com os proprietários ali conversando com eles e orientando quando eu acho que vale a pena então eu aprendo com eles eles aprendem comigo e as estratégias são traçadas juntos na maioria das vezes perfeito até as iniciais então a dica que eu dou para quem quer trabalhar com avicultura é entender a lei da oferta da demanda conhecer a região onde você trabalha conhecer o seu consumidor né que quem trabalha com avicultura tem que entender como funciona o mercado de milho como funciona o mercado da soja porque isso impacta diretamente o dólar impacta diretamente também no preço então a gente sempre tem que estar ligado nessas questões climáticas como é que está a produção do Brasil se teve perda no sul se o Paraná teve algum problema a gente está sempre ligado se o Paraná está conseguindo exportar ou foi embargado isso tudo interfere então quem quer trabalhar com avicultura tem que estar preparado com o dinamismo do mercado e entender de economia e gostar de gente perfeito professor estamos chegando no encerramento da nossa entrevista gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com o senhor em nome dos colegas da conferência espero encontrar com o senhor novamente em novembro e que tudo corra bem que a gente possa ter um bom evento e agradecer demais a oportunidade de conversar com o senhor essa noite muito obrigado professor eu que agradeço a oportunidade de conversar de poder falar um pouco da minha experiência um pouco do que eu acredito porque no final a nossa vida profissional tem que ser o que a gente acredita né e eu fico muito lisonjeado de poder contar isso eu gosto eu amo o que eu faço eu amo estar a campo eu amo estar em sala de aula também e também formar pessoas e conseguirem o que eu não consegui em algumas circunstâncias então fico muito feliz de poder também contar isso falar sobre meus produtores falar sobre casos e também falar um pouco sobre minha tese em novembro estaremos lá na conferência vou falar de um assunto bem mais específico né mas aguardo todos vocês lá na na explanação em Mendoza e muito fico extremamente lisonjeado de poder contribuir e poder falar isso tudo para vocês também professor muito obrigado e nos vemos em Mendoza até mais muito obrigado valeu boa noite